Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kindles E dessa vez trazendo aqui pra vocês a captura da passagem de nível 5 do meu KVK, hashtag 75, da aliança V612 A partir daqui a gente entra na zona 6 e vai começar as guerras contra o 1593 e ao mesmo tempo com o 1597 que tá lá embaixo Eles estão trancados, mas eles estão tentando sair e a gente ainda vai ter que guerrear com eles pra não deixar isso acontecer Mas antes de começar o vídeo eu peço que você já desça seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá o joinha E fica atento pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo Então galera, vai ser um rally, como de costume, full T5, acho que vai ser cavalaria provavelmente Deixa eu ver aqui, eu mandei cavalaria, é isso aí Elite Join, vai lançar o rally, falta apenas alguns segundos Assim que lançar eu já vou entrar e mostro pra vocês a guerra que tá acontecendo lá embaixo 15 segundos O que é que acontece aqui nas recompensas? O que eu tô mais de olho, acho que vocês iriam dizer que eram as gemas Só que não velho, eu quero muito, muito, muito os teleportes Eu tô gastando muito teleporte nesse KVK de verdade E cara, eu tô precisando demais de teleporte Porque os meus estão quase acabando E aí se acabar eu vou ter que gastar com crédito da Aliança E não é bom a gente ficar gastando crédito da Aliança pra isso, tá ligado? Porque crédito da Aliança é especialmente pra você comprar passaporte e tal Eu tô em live, então apareceu aí algumas mensagens Do pessoal se inscrevendo e tal Tô fazendo o vídeo ao mesmo tempo que tá na live Ué, foi outro cara que lançou o rally? Ah, foi o Saber Foi o Saber que lançou o rally Rally de Gengis Khan e Kau Kau Deixa eu ver se tá Full T5 mesmo Boa, Full T5 Vou mostrar pra vocês enquanto o rally fica aí A guerra que tá acontecendo lá embaixo Cadê, cadê? Aqui Já tá acontecendo a guerra aqui embaixo Contra o 1597 Eles conseguiram construir algumas bandeiras já E eu acho que eles até destruíram Umas duas bandeiras já da gente lá embaixo Porque Eles começaram muito antes da passagem nível 5 abrir E eu acho que a galera do meu reino A liderança Tava muito em dúvida se Ia combater eles agora Ou tipo Iria ficar segurando as bandeiras Até a passagem abrir Então Eles escolheram Mandar total reforço E eu acho que foi o certo também Mandar total reforço lá embaixo Pra conter eles Antes da passagem abrir Então Eu acho que isso aí Foi uma boa decisão Porque eles já perderam muita tropa Tem uns relatórios de rally Que tava acontecendo aí Que a gente perdia Enquanto a gente perdia 500k de tropa Eles perdiam 1.5 milhões Depois eu mostro aí Em um outro vídeo Eu sempre fico fazendo vídeo Analisando os relatórios de guerra Então nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês Esses relatórios E foi muito insano Eles estavam tipo Atacando na doida Sabe? Querendo avançar de qualquer jeito E tavam perdendo muita tropa Por causa disso Então A gente tá com muita vantagem Neles Com relação a isso Aqui já tá rolando o rally Tá rolando vários rallies na real Na live aqui Eu tava atacando o rally já E tudo mais Eu vou mostrar pra vocês também O reino que a gente vai enfrentar É muito, muito forte Que é o 1593 Deixa eu ver quanto tempo Que o rally sair Um minuto Então deixa eu explicar um pouquinho Do mapa Pra vocês Como é que vai ser agora Na zona 6 Deixa eu só dar zoom aqui E bora, bora Beleza O 1627 Ele é nosso aliado Tá? Eles estão lutando junto com a gente Embora eles não estejam Tão ativos assim Eles não estão tão fortes assim Mas eles estão lutando E eles vão lutar Em duas frentes Como a gente Eles vão lutar Aqui contra o 597 Que é pra segurar eles E ao mesmo tempo Eles vão ter que avançar Aqui no 93 O máximo que eles conseguirem Porque o 93 Vai vir em peso Eles dominaram a zona A zona 5 Sozinhos Então eles vão vir em peso Pra cá A gente vai encontrar A gente vai encontrar com eles Por aqui Com toda certeza Acho que A gente vai demorar Em duas horas Na live Pra encontrar com eles E batalhar Mas em volta aqui A gente já vai batalhar com eles Nessa parte aqui Na parte mais do meio E desse outro lado O 611 Vai ter que lutar Em duas frentes Também O 611 é o vermelhinho Também é nosso aliado E ele vai ter que lutar Contra o 93 E contra o 23 Vai ser muito difícil A gente ganhar Essas guerras Porque nossos aliados Eles não estão Bem Basicamente Só tem a gente E o 615 Que tá bem Tipo na fita Tá ligado Tá bem no mapa A gente ganhou as guerras A gente dominou a zona Porém Os nossos outros aliados Que é o 27 E o 11 Não estão bem Então A gente vai Tá tendo que lutar sozinho A maior parte do tempo E Em outra parte do tempo A gente tá tendo que salvar Os reinos aliados Então Tá bem complicado Mas É isso Espero que a gente consiga O rally já tá saindo Então vamos ver aqui Um Gengis Khan Kau Kau Brabo 50 segundos Pra bater E é só reforçar Que dá bom Tá ligado Deixa eu Deixa Ah Será que eu consigo É Patrulhar a tempo Acho que não Que bad Queria patrulhar a tempo Cara Acho que não vai dar É Deixa quieto Vai dar assim O meu batedor aqui Correndo Bora Bora Batedor Caraca Muito rápido Tem 2 milhões De arquearia T5 Aqui Tá Então Cavalaria é ruim Contra arquearia É ruim Porém Os comandantes É o que importa Aqui Em captura de passagem Então Gengis Khan E Kau Kau São muito bons Para atacar Locais sagrados Como passagem Como Tipo Iron Templos E tal Olha só Velho A vida do negócio Já tá caindo Muito rápido Oh Fiquei bravo Velho Teve a captura Do Iron E mano Eu tava offline Eu tinha ido dormir Depois da guerra E na hora da captura Os caras me tiraram Da aliança Velho Porque eu tava offline Eu fiquei Bravo demais Porque eu preciso muito Tá ligado Das gemas De teleporte Tá ligado Essas coisas aqui E dá honra Embora que é honra Da aliança E honra do reino Se alguém ocupou Meu lugar Não fez tanta diferença Assim Aí eles disseram Que ia me recompensar E tal Aí eu tô esperando Até agora a recompensa Não chegou aqui A recompensa ainda Mas se bem que Uns caras da liderança Me doaram aí Uns recursos Durante a guerra Tipo Uns 60 milhões Mas Eu preferia A recompensa Do local Cara Olha aí Foi muito rápido Mano O 93 Já capturou A passagem lá deles Tá ligado Ele já tem Umas vantagens Aí de alguns segundos Na frente E não é nada Basicamente Então agora Eu vou voltar Eu não vou ficar Aqui na aliança O pessoal vai ficar Construindo flag Na real Eu nem sei Qual é a estratégia Deles aqui Pra essa zona 6 Mas Como tá tendo guerra Lá embaixo Eu acho que Eu vou tentar ajudar Lá embaixo Até a bandeira Cruzar com a bandeira Então é isso É fácil avisar E avisar por lá Do que na comunidade Do YouTube Ou coisa do tipo Então é isso Valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau